O maior veneno dentro de nós é o arrependimento, é veneno puro e simples. Vocês sabem, sempre há algo novo para aprender. É fácil acreditar que temos tudo sob controle, que entendemos tudo. E então, de repente, um evento ocorre e muda tudo. Isso nos abre os olhos para tudo o que ainda não sabemos. Eu vivi isso e tenho certeza de que vocês também se identificam. Há tantas outras coisas na vida que não dominamos. Cada dia, cada encontro, é uma oportunidade de aprender algo novo, desde que estejamos realmente atentos. Pensar no passado com arrependimento é algo muito humano. Às vezes, eu também gostaria de poder voltar atrás e mudar algumas coisas. Mas viver plenamente significa usar o presente, aproveitar o que temos aqui e agora. Os arrependimentos, mesmo sendo inevitáveis, não devem nos paralisar. Eles são valiosos se nos ensinarem algo, se nos ajudarem a crescer. Ficar preso a eles, por outro lado, não muda nada. Então, por que não considerar cada arrependimento como uma chance de fazer melhor da próxima vez? Meus amigos, há tanto a ganhar ao usar o que vivemos para impulsionar nossa vontade de tomar decisões mais sábias agora. O vídeo de hoje é um convite para ver os arrependimentos não como correntes, mas como guias. Cada arrependimento pode ser uma lição que nos aproxima da pessoa que queremos. Descobrimos como avançar com confiança, transformando nossos remorsos em fonte de força e sabedoria. Apreciando cada etapa desta jornada, com seus sucessos e desafios. Falamos frequentemente sobre arrependimento, sobre aqueles momentos em que dizemos se apenas eu tivesse feito isso ou aquilo de maneira diferente. Mas já pensaram que a chave para arrepender menos poderia ser simplesmente reconhecer nossos limites? É um pouco como aprender a dançar sob a chuva em vez de esperar que a tempestade passe. Porque, sejamos honestos, a vida é cheia de tempestades imprevistas. Reconhecer nossos limites pode parecer um pouco derrotista quando dito assim. Mas é exatamente o oposto. É na verdade uma libertação. Imaginem por um momento que aceitamos plenamente que algumas coisas estão além do nosso controle. Pode ser qualquer coisa. O comportamento dos outros. Os imprevistos da vida. As decisões tomadas pelas pessoas ao nosso redor. Começamos a ter uma visão mais clara. É como tomar um grande gole de ar fresco. Marco Aurélio dizia que O que depende de nós é a nossa maneira de perceber as coisas. E isso é poderoso. Porque, de repente, em vez de reclamar do vento, aprendemos a ajustar nossas velas. E é aí que a conexão com os arrependimentos se torna interessante. Pensem nisso. Quantas vezes vocês se arrependeram por algo sobre o qual não tinham controle? É um pouco como se autoflagelar por não ter conseguido prever o tempo. Não faz sentido, não é mesmo? Aceitar nossos limites também é reconhecer que, apesar de nossas melhores intenções, não podemos prever tudo. Nem gerenciar tudo perfeitamente. E há beleza nisso. Uma espécie de graça. Isso nos permite soltar a pressão. Diminuir a ansiedade que vem com o desejo de controlar tudo. Então, como fazemos para reconhecer e aceitar nossos limites? Começa com um pequeno exercício de introspecção. Pensem em uma situação recente em que sentiram arrependimento. Perguntem a si mesmos. Eu realmente tinha controle sobre essa situação? Muitas vezes descobrirão que não. E é aí que começam a liberar esse espaço em suas mentes e corações para coisas sobre as quais podem agir. Agora que começamos a ver nossos limites, não como barreiras, mas como balizas em nosso caminho, vamos explorar como isso muda nossa perspectiva em relação ao arrependimento. É como se estivéssemos trocando nossos óculos para ver a vida de maneira diferente. Começamos a valorizar nossas habilidades para lidar, adaptar e, principalmente, aceitar. Pensem na última vez que conseguiram deixar algo que não estava sob seu controle. Lembram-se da sensação de alívio? É exatamente isso que buscamos cultivar ao reconhecer que algumas coisas estão além de nós. Nos libertamos do peso de querer controlar tudo, inclusive evitar todo arrependimento. A vida é feita de escolhas, e cada escolha traz consigo sua dose de incerteza. Ao aceitar desde o início que fazemos o nosso melhor com as informações e recursos que temos em determinado momento, reduzimos o espaço do arrependimento em nossas vidas. Não se trata de renunciar à excelência ou ao aprimoramento pessoal, mas sim de reconhecer a humildade de nossa condição humana. Em vez de nos reprocharmos por erros passados, os aceitamos como etapas necessárias de nosso aprendizado. Cada tropeço, cada arrependimento, pode se tornar uma fonte iluminada de nós mesmos. É exercitando essa aceitação que transformamos nossa relação com o arrependimento. Como Marco Aurélio nos lembra, nosso poder reside em nossa capacidade de escolher como respondemos ao que nos acontece. Ao optarmos por responder com resiliência e abertura, estamos forjando um caminho para menos arrependimento. Nesta jornada, é essencial lembrar que todos nós estamos em constante aprendizado. A vida não vem com um manual de instruções. Cada experiência, seja deixando um sabor de arrependimento ou de sucesso, contribui para nosso crescimento. Ao reconhecermos nossos limites, nos permitimos aprender sem o medo constante do fracasso ou do arrependimento. Cada lembrança é uma página de nossa história, mas muitas vezes são nas páginas que não nos atrevemos a reler que se escondem as lições mais preciosas. Às vezes, o passado pesa tanto que pensamos que um dorso mais forte não teria vacilado sob seu peso. No entanto, aceitar o passado é como abrir as janelas após uma longa noite. Isso permite que a luz e o ar fresco entrem. Cometer erros, seguir caminhos que nos levam a impasses, é um pouco o destino de todos nós. Em algum momento, todos nós fizemos escolhas das quais nos arrependemos. Tomamos decisões que, olhando para trás, não parecem as melhores, e isso é perfeitamente humano. É o passado, e ele é feito de todas essas decisões, boas e ruins. Ao reconhecermos essa humanidade comum, ao aceitarmos que o erro é parte integrante de nossa experiência, podemos começar a olhar para o passado não como uma corrente que nos puxa para trás, mas como o chão onde estamos hoje. Cada tropeço, cada decisão infeliz, nos ensinou algo, nos trouxe algo sobre o qual construir. Então, como transformamos esse reconhecimento em algo concreto, em uma abordagem que nos permite viver com nossos arrependimentos sem sermos esmagados por eles? Voltemos a este simples, mas profundo, exercício de escrever uma carta para nosso eu anterior. Imagine-se voltando no tempo, sentando-se diante de si mesmo, apenas antes de fazer essa escolha, antes de cometer esse erro. O que você diria? Provavelmente, não seriam recriminações, mas provavelmente seriam palavras de compreensão, de conforto. Eu sei que você fez o que achava ser melhor naquele momento. Eu sei que você não tinha todas as informações que estavam sob pressão. É essa voz, aquela que fala com compaixão e compreensão, que você precisa capturar em sua carta. Este exercício não é apenas uma maneira de fazer as pazes com o passado, mas também uma maneira de lembrar que, apesar de tudo, estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos a cada momento. É um processo para reconhecer nossos erros, aprender com eles e nos permitir seguir em frente. Aceitar o passado com seus erros e escolhas infelizes também é abrir-se para um futuro onde essas experiências são trampolins, não obstáculos. É escolher ver cada arrependimento como um guia, uma lição que nos ilumina o caminho para uma versão mais compreensiva de nós mesmos. Neste turbilhão que é a vida, onde ontem sempre parece estar puxando nossas mangas enquanto amanhã nos faz olhar, há uma arte quase esquecida. A de viver o momento. Sim, este momento exato, nem mais tarde, nem mais cedo. É aqui e agora que toda a música da existência é tocada. E se eu lhes dissesse que há uma chave para isso? A atenção plena, meus amigos, é essa chave. A atenção plena é essa prática que nos convida a estar plenamente presentes no momento, em tudo o que nos rodeia, em tudo o que sentimos, sem julgamento, sem expectativa. Imagine-se simplesmente lá, saboreando cada segundo, cada respiração, cada sensação. É como redescobrir o mundo a cada momento. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, já nos diziam algo semelhante. Epicteto, por exemplo, insistia na importância de nos concentrarmos no que está em nosso poder. Não espere que os eventos aconteçam como você deseja. Decida querer o que acontece e você será feliz. Por que isso é tão importante, especialmente em nossa relação com os arrependimentos? Porque muitas vezes, nossos arrependimentos estão enraizados no passado, no que deveríamos ou poderíamos ter feito de maneira diferente. No entanto, a atenção plena nos traz de volta aqui, para o único momento em que realmente temos o poder de agir, de escolher, de mudar o presente. Então, como praticamos essa atenção plena? Comece pequeno. Reserve um momento em seu dia, mesmo que apenas cinco minutos, para se sentar tranquilamente, fechar os olhos, se isso ajudar, e concentrar-se em sua respiração. Sinta o ar entrando, enchendo seus pulmões e depois saindo suavemente. Observe seus pensamentos, mas em vez de segui-los ou julgá-los, deixe-os passar como nuvens em um céu. Durante o verão, quando fazem isso, algo mágico acontece. Os arrependimentos começam a perder sua influência, porque você não está mais no passado nem no futuro, mas sim no único lugar onde a vida realmente acontece. Você começa a ver a beleza nas pequenas coisas, no cotidiano, naquilo que talvez tenha negligenciado. Valorizar o momento presente é também se inspirar nos estoicos para abraçar a ação aqui e agora. É se perguntar, O que posso fazer neste momento específico para tornar minha vida mais rica, mais plena? Às vezes, a resposta é tão simples quanto dar uma respiração profunda e reconhecer o valor deste instante no grande teatro da vida. Se há um papel que exige coragem e delicadeza ao mesmo tempo, é o da resiliência emocional. Mas desta vez, vamos nos concentrar em um aspecto menos explorado, aquele que nos convida a reconhecer nossos desafios não como obstáculos, mas como reveladores de nosso verdadeiro potencial. Em vez de nos perdermos em um labirinto de e-se, vamos considerar por um momento que cada dificuldade é um espelho voltado para nós, um espelho que não reflete nossos fracassos, mas nossa incrível capacidade de nos adaptar, de inovar diante da adversidade. Não se trata tanto do que descobri sobre mim, mas sim de como reinventei minha maneira de navegar pelo mundo diante desse desafio. Em vez de revisitar as mesmas lições, questionemo-nos sobre como cada experiência moldou nossa maneira de interagir com os outros, de apreciar a vida, de saborear os momentos de alegria. Como este desafio enriqueceu minha visão de mundo? De que forma ele refinou minha compreensão do que realmente importa para mim? Os estoicos, com seu pragmatismo lendário, nos ensinam que o valor de uma vida não se mede pela ausência de dificuldades, mas sim pela qualidade de nossa resposta a elas. Então, e se começássemos a ver cada desafio, não como uma falha em nossa armadura, mas como uma centelha que acende em nós um novo fogo, uma paixão renovada por aspectos da vida que talvez ainda não tenhamos explorado. Ao adotarmos essa visão, nosso diálogo com o passado e nossa abordagem aos arrependimentos se transformam. Não se trata mais de o que poderíamos ter feito de forma diferente, mas sim de como cada momento passado nos prepara para viver o presente com mais profundidade, paixão e resiliência. É um reconhecimento de que mesmo nos momentos mais sombrios, há lampejos de luz que nos guiam para uma existência onde os arrependimentos perdem sua influência, substituídos por uma apreciação renovada pela jornada da vida. Ah, os valores, esses faróis que iluminam nosso caminho mesmo quando a neblina se instala. Falamos sobre eles frequentemente, mas como realmente os vivenciamos no dia a dia? Este é o verdadeiro desafio, mas também toda a beleza da aventura. Viver de acordo com nossos valores soa bem no papel, mas na realidade é como tentar navegar sem bússola em um mundo onde os ventos mudam constantemente de direção. Os estoicos tinham essa bússola firmemente em mãos. Eles não se contentaram em falar sobre coragem, justiça, temperança ou sabedoria. Eles as incorporaram. E se nos inspirássemos neles para fazer o mesmo? O primeiro passo é definir nossos valores. Pode parecer óbvio, mas quantos de nós realmente tiram um tempo para se sentar e refletir sobre o que mais importa para eles? Não apenas as grandes ideias gerais, mas aquelas que fazem seu coração vibrar, aquelas que os fazem querer levantar de manhã. Imagine que você tem uma caixa vazia na sua frente. Essa caixa é sua vida e você tem a oportunidade de enchê-la com o que mais valoriza. O que você coloca nela? Amor? Família? Honestidade? Criatividade? Liberdade? Cada pessoa terá sua própria combinação única e valiosa. Agora, o verdadeiro trabalho começa. Alinhar nossas ações com esses valores. Não se trata apenas de escolher o caminho mais fácil ou seguir a correnteza. Às vezes, é nadar contra a corrente porque sua bússola interna lhe diz que é a direção certa. É escolher viver autenticamente, mesmo quando isso exige coragem e sacrifícios. Os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade reside nessa congruência entre nossos valores e nossas ações. Eles viveram seus princípios diariamente. Não como restrições, mas como escolhas livres que lhes conferiam um profundo sentido de propósito e realização. Então, como fazer com que nossos valores não sejam apenas palavras em um papel, mas estrelas que guiam nossos passos? Isso começa com pequenas ações diárias. Escolhas conscientes que, pouco a pouco, tecem o tecido de nossa existência com as cores de nossos valores. É recusar deixar que os arrependimentos do passado ou os medos do futuro manchem esse tecido. Viver de acordo com esses valores é, finalmente, a maneira mais bonita de esculpir uma vida sem arrependimentos. Uma vida onde cada decisão, cada ação é um reflexo fiel do que mais valorizamos. É nessa harmonia entre o que valorizamos e como navegamos pela existência que encontramos a verdadeira essência de viver plenamente. Todos temos essa tendência a ser nosso próprio juiz, às vezes, um pouco severo demais. nos castigamos por erros, por escolhas que lamentamos. Mas tenho uma dica para compartilhar com você. Da próxima vez que se pegar tendo um pensamento negativo, se culpando por um arrependimento ou uma ação passada, aqui está o que poderia dizer a si mesmo. Fiz essa escolha com o conhecimento e as emoções que tinha naquele momento. Isso me faz humano, não fraco. Você verá, é quase como mágica. Esse pensamento se dissipa e se transforma, permitindo que veja as coisas de um ângulo diferente, mais suave, mais compassivo. Não seja tão duro consigo mesmo. Acredite em mim, essa severidade que nos impomos, às vezes pensamos que nos torna melhores. Mas a verdade é que nos puxa para baixo mais do que qualquer outra coisa. Crítica constante cria um ruído de fundo em nossa mente, que obscurece nossa capacidade de ver claramente, de apreciar o momento presente, de reconhecer nossos verdadeiros valores. É por isso que não só é inútil, mas prejudicial. Essa autocrítica permanente nos aprisiona em um ciclo de dúvida e insatisfação. Em contraste, adotar uma atitude de bondade para consigo mesmo abre um espaço de paz interior. Isso nos permite dar um passo para trás, ver nossas ações e arrependimentos como etapas em nossa evolução, não como falhas. Quando você começa a praticar essa bondade consigo mesmo, a falar consigo mesmo com gentileza, algo incrível acontece. As barreiras que pareciam intransponíveis começam a se abaixar. Os arrependimentos se transformam em lições de vida, enriquecendo sua jornada. Essa transformação é o que o liberta, permitindo que floresça plenamente, avançando com confiança e serenidade em direção aos seus objetivos e sonhos. Há algo de mágico em ficar à beira de um caminho não trilhado, sentir o chamado do desconhecido. É lá, diante da vastidão das possibilidades, que nosso coração bate um pouco mais rápido, impulsionado pela excitação, e vamos admitir, um pouco de nervosismo. Mas é precisamente nesse espaço, fora de nossa zona de conforto habitual, que a vida se desdobra em toda a sua glória. A audácia de tentar novas experiências, de embarcar na aventura mesmo quando o risco de fracasso é iminente, é a verdadeira essência da coragem. Pense nessas histórias inspiradoras, inspiradoras, nessas pessoas que um dia decidiram dar o salto, seguir uma paixão, explorar um sonho há muito tempo enterrado. Essas pessoas descobriram um novo significado e uma profunda satisfação ao se aventurarem além das fronteiras familiares. Deixe-me compartilhar uma história que me tocou profundamente. Era uma vez alguém que, apesar de uma carreira bem-sucedida, sentia-se enclausurado em uma gaiola dourada. Um dia, ele deixou tudo para trás e partiu em uma jornada ao redor do mundo com apenas uma mochila como companheira. Através de montanhas, florestas, em contato com diversas culturas, ele encontrou muito mais do que procurava. Ele descobriu uma conexão profunda consigo mesmo, uma paz interior que nenhum sucesso profissional poderia oferecer. O que devemos lembrar é que cada passo fora de nossa zona de conforto é um passo em direção à descoberta de si mesmo. Sim, o fracasso é uma possibilidade, mas não é o melhor mestre. Aquele que nos ensina, nos molda, nos revela nossas forças e habilidades de adaptação. Portanto, não tenha medo de explorar esses caminhos não trilhados. Cada nova experiência, cada risco, é uma pedra adicionada ao edifício de sua vida. São nesses momentos de audácia, quando ousamos desafiar o desconhecido, que escrevemos as páginas mais vibrantes de nossa história. Então, encorajo você, com toda a bondade e entusiasmo de um amigo, a ouvir essa pequena voz que o convida a sair de seu casulo. Seja para aprender um novo idioma, se aventurar em um hobby inesperado, ou até mesmo mudar de carreira, cada passo nessa direção é um passo em direção a uma versão mais rica, mais realizada de si mesmo. E lembre-se, nesta exploração não há lugar para arrependimentos, apenas lições, descobertas e, no final, um profundo sentimento de realização. Então, aqui está o cerne de nossa aventura, deixar os arrependimentos onde devem estar, no passado. Tudo o que exploramos juntos, todas essas estratégias estoicas, são, na verdade, ferramentas para nos ajudar a fazer exatamente isso. Cada passo que damos em direção à aceitação, à resiliência, à harmonia com nossos valores, é um passo além dos arrependimentos, um passo mais perto de uma vida plenamente vivida. Eu lanço um desafio a você, um pequeno desafio entre nós. Pegue uma dessas ideias que ressoou em você e dê uma chance na sua vida. Pode ser tão simples quanto mudar a maneira como reage a um arrependimento quando ele surge. Em vez de deixá-lo arrastá-lo para trás, diga a si mesmo, é parte da minha história, mas não define o meu futuro. Compartilhe conosco como você deixa os arrependimentos para trás e como avança com mais leveza. Suas histórias, suas experiências, são a prova viva de que sim. É possível viver uma vida rica, vibrante, sem ser aprisionado pelo que poderia ter sido. Você está pronto para o desafio? Pronto para deixar os arrependimentos para trás e abrir os braços para tudo o que o futuro reserva. Acredite, Você tem tudo o que precisa para conseguir. E se por acaso tropeçar, lembre-se de que cada experiência, mesmo aquelas tingidas de arrependimento, são degraus que o elevam, que o aproximam da pessoa que você aspira a ser. Obrigado por compartilhar este momento comigo na sabedoria estoica. Você é uma fonte de inspiração e sou imensamente grato por cada segundo que passamos juntos refletindo sobre como viver uma vida mais intencional, mais consciente e sim, mais feliz. Lembre-se, os arrependimentos não têm lugar em sua mochila para o futuro. Você tem montanhas a conquistar, oceanos a navegar e uma vida incrível a viver. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e até a próxima.